Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição E aí pessoal, de boa, tô com vocês, bora lá então continuar Resident Evil 7 No dia anterior a gente fez muita coisa aqui, novamente pra gente assistir mais uma fita, né A fita de Feliz Aniversário, eu já assisti pra vocês E eu já ensinei pra vocês como é que faz ela, né, no vídeo anterior Bom, tamo aqui, entrando na brincadeira do... não esqueci o nome dele Mas é tão psicótico quanto os pais E, bora lá, já tô vendo bomba Ou não, não é bomba Fica muito esperto aqui pessoal Os caixotes aqui, vou atirar, a partir de agora tem que tirar os caixotes Porque pode ter bomba, e a bomba deleta a sua vida Tipo, você fica literalmente no caixote Tirando aquele ali de uma vez Aí, o que que eu falei? Cara, eu preciso fazer munição de pistola Eu peguei um fluido químico Vamos ver se eu tenho uma pólvora aqui no inventário Porque... Eu tô com muito pouca munição de pistola Pólvora? Quero pólvora Tem fluido químico, erva Não, não tem pólvora não Então tá bom Ok, tô... me cagando de medo E... O jogo salvou Aqui Ok Fluido químico Eu quero pólvora Eu quero... Eu preciso de pólvora Peraí, pessoal Mudo Ok Conseguindo então Ajeitar eu aqui Tô não ajeitado Você é bomba? Não, é só um filme Eu acho, né? É só... É só um filme Aqui Não tem nada Pra lá Não tem então Vão cair aqui Mais um caixote Preciso de pistola Algum hora Aqui atrás Alguma coisa Mais um caixote Combustível de queimador Tô com bastante Negócio desse Ok Tá faltando Uma peça, né? Tem bateria Deixa eu baixar aqui Pode ser que tem Tem um ritmo aqui Não Nope Mais um caixote Bateria Munição de 12 Um ato falante Uma erva Beleza Opa Achei que era um bicho Mas não Era um Só um ventilador Aqui Bora colocar então Ai que caralho Tudo explode Essa porra A gente Não Mulher Ou Tentando A Briv PowerPoint Obrigado Pega Meu Deus Que caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Eu tenho um monte de bicho Meu Deus, então, desculpa aí. Ai meu Deus. Que isso? Que isso? O que eu vou fazer? Não, não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é isso? E aí o 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 também o o o o voltei voltei lá naquela parte olha o corpo daquele cara do aniversário provavelmente o que é isso o suplemento o 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